Se não for pra somar, nem venha atrapalhar Meus planos daqui pra frente, tentando a juntar Vários manubes de S como um elo da corrente Só acreditar, tente e vai à frente Só escuta seu coração, sente Tente ser uma pessoa verdadeira, tente Honesta, que tudo que faz aqui se paga aqui na terra Tente, a paz de doce é com vinho, invejoso Porque tudo que você tem faz conquistar Vai ter por onde merecer, é coisa do destino Sem destino eu conquistei, acreditei, avancei Abracei a responsabilidade pra mim Passar pra outra fase da minha vida De verdade eu comecei a ser um revolucionário ativista Real G, acreditei, eu ri Com meus amigos verdadeiro eu aplaudi 2016 vai ser assim, vai ser assim Tente ser uma pessoa com a mente 2016 vai ser assim, vai ser assim, vai ser minha vida